Depois desse livro eu fiquei triste, porque eu não vivo, eu não tenho uma história literária. Eu não sou uma personagem de livro, como assim? Eu preciso ser. E aí, mundo, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus livros favoritos, os melhores livros que eu li durante o primeiro semestre de 2021. Duas vezes por ano eu venho aqui no canal contar quais foram todos os livros que eu favoritei durante o primeiro semestre e o segundo semestre. Vou deixar aqui nos cards a playlist de todos esses vídeos, assim, de livros favoritados. Então, hoje eu vim contar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li de janeiro até junho desse ano. Acho que vai acabar não sendo tanto uma surpresa, porque eu acabei comentando sobre eles em outros vídeos, né, já que eu gostei tanto. E também naquele vídeo da tag do 50%, eu falei de vários livros que estão aqui. Mas antes de começar, não se esquece de já se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o like, ativar o sininho, que assim você colabora muito com o crescimento e divulgação do canal. Me acompanhar também nas outras redes sociais, o Instagram, que é arroba Estante Cósmica, e o Scooby, que é arroba Maiara Miranda. Todos os livros que eu citava vão ter link de compra na descrição e também um link geral pra Amazon. E comprando por esse link você ajuda muito o canal, sem mudar nada no valor da sua compra. E se você quiser pagar mais barato nos seus livros ou economizar em qualquer coisa que você for comprar, eu vou indicar o site Cuponomia, que é um site que mostra os cupons disponíveis em mais de 2 mil lojas. A gente pesquisa lá a loja que a gente quer comprar e ele mostra as promoções que tem lá, como que aplica, quais as regras. E também dá cashback, ele devolve pra gente uma porcentagem do que a gente gastar. Se inscrevendo pelo link que eu vou deixar na descrição, você já ganha 5 reais. Bom, vamos começar. E, gente, vocês me perdoem se eu tiver com uma cara de cu, é porque eu bati o dedinho na quina e arrancou o tampão dele, tá sangrando muito, tá doendo muito. E eu ainda não tive coragem de olhar, porque se eu olhar, eu sei que eu vou passar mal. Quando eu terminar de gravar, eu olho. Eu acho que eu não vou morrer, não. Enfim, o primeiro livro que eu favoritei nesse primeiro semestre foi em fevereiro e foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, da Britney Spears. Eu acho que, assim, não é surpresa pra ninguém eu dizer que eu amo Harry Potter e cada livro que eu leio dessa série, eu amo mais. E enquanto eu estiver lendo essa série, ela vai continuar aparecendo aqui nos favoritos do semestre. Agora só falta mais o último, só o Relíquias da Morte e eu acabo. Tá, enfim, esse daqui é o quinto livro da série. E o que acontece aqui? Um monte de dor e tristeza e sofrimento. Assim, não dá pra dar uma sinopse sobre esse, porque acaba sendo spoiler dos anteriores. Mas então vou dar uma sinopse sobre a série no geral. Quem não leu Harry Potter, sério, tá perdendo muito ler. É sem defeitos? Não. Tem muitos defeitos. Principalmente a autora, né? Começa por aí. Mas é um universo incrível, sabe? É tanta coisa diferente, tanta coisa inovadora. Assim, acho que não existe ninguém que não conheça, mas ok. É um livro de fantasia que se passa em um universo onde existem pessoas normais e bruxos. Daí o personagem principal, ele descobre que ele é um bruxo e vai pra essa escola de magia e bruxaria que é Hogwarts. E aí, um monte de coisa doida acontece. Os primeiros livros são mais introdutórios, tal, até porque o Harry ainda é criança. Mas aí depois o negócio vai ficando sério, sabe? Conforme o Harry vai crescendo, o perigo cresce junto. Nesse daqui, nossa, bate a tristeza, sabe? Nas mortes que tem. E a gente fica com muita raiva do Harry. Nossa, esse eu acho que é o livro que mais dá raiva desse menino. Mas eu amo, tá? Tia, um Harry Potter, saiba disso. Também é nesse que tem a Umbridge, que, nossa, que desgraça de mulher. Outra personagem que, assim, que ódio. Eu tô aqui tentando falar bem do livro, mas eu tô falando que ele me fez sentir tristeza e ódio. Mas é sobre isso, né? Me fez sentir tristeza e ódio, me fez sofrer. E é por isso que eu amo. O segundo livro que eu favoritei esse semestre foi O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas. Perfeito tudo pra mim, sabe? Quando eu terminei, queria gritar pra todo mundo ler esse livro. Tem uma protagonista adolescente, o nome dela é Star. E ela mora em um bairro que é meio perigoso, mas ela estuda em uma escola que é em outro bairro. Uma escola, assim, particular. Quando ela tá na escola, a galera tem atitudes racistas com ela. E quando ela tá no bairro dela, o pessoal do bairro fica falando como se ela fosse super metida, super narizinho em pé, só pra ela estudar em uma escola de rico. Então, meio que isso faz com que ela nunca consiga ser ela mesma em nenhum desses lugares. Até que ela passa por uma situação, logo assim, no início do livro, que vai mudar toda a vida dela a partir dali. A vez eu digatilho nessa parte, o que acontece é bem pesado. E a Star vai ter que tentar continuar a vida dela depois disso, assim. Tentar fazer o que for melhor, porque depois que isso acontece, ela se vê em um dilema em que ela não sabe que decisão tomar. E cada decisão vai ter consequências muito impactantes na vida dela. E esse livro discute de uma forma tão clara sobre o racismo estrutural, o preconceito que a gente tem contra as pessoas, sobre o ódio que a gente semeia. Eu amo o jeito que a autora debateu essas questões aqui no livro. Uma história muito poderosa e também muito real. Esse semestre também favoritei Mayara e Anabelle, do Pablo Casado e do Tales Rodrigues. Esse quadrinho é tudo na minha carreira. Tem muita fantasia misturada com vida urbana e se passa aqui no Brasil, né, nacional. Então é cheio de referências, cheio de memes que só quem é brasileiro vai entender. Muito bem-humorado também, rendeu várias risadas. E a gente acompanha a história da Mayara e da Anabelle, que elas trabalham na Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum. Cada estado tem uma. Daí a Mayara trabalhava na de São Paulo e a Anabelle na do Ceará. Só que a Mayara tá sendo exonerada da função dela na de São Paulo e vai ter que ir trabalhar na do Ceará. E aí elas vão começar a conviver. E no começo elas não se dão bem, sabe? Elas são, tipo, totalmente opostas. E conforme elas vão se conhecendo melhor, outros sentimentos vão surgindo, sabe? Tipo, um enemies to lovers. Basicamente o que elas fazem é lutar contra criaturas malignas, tipo, demônios ou, sei lá, coisas estranhas e paranormais que aparecem aí na vida urbana. Super comum, super tranquilo. E ao mesmo tempo que a gente acompanha a rotina louca delas, delas combatendo essas coisas, a gente também vai entendendo o motivo da Mayara ter se desonerada do trabalho dela lá em São Paulo. É uma coisa bem mais séria, sabe? É um mistério que a gente vai descobrindo aos poucos. E não termina isso aqui não, aqui praticamente só tem perguntas. Eu estou querendo muito ler as continuações pra saber as respostas. E eu achei muito divertido, eu amei as personagens, amei a ambientação. Enfim, amei tudo. É isso. Também favoritei esse semestre A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Esse daqui foi o primeiro livro a falar sobre uma máquina que pudesse dar o controle, assim, da viagem no tempo. O autor faz uma breve explicação científica e eu amei a teoria dele. Mas não é algo muito aprofundado, sabe? É só pra introduzir mesmo pro o cara que criou A Máquina do Tempo falar um pouco pros amigos dele como ela funciona. Não é aquela ficção científica pesada, sabe? Que a gente tem que fritar o cérebro pra entender. Tá mais pro sci-fi light que mostra o lado humano, né? De consequências sociais. E daí aqui na história, quando o cara da Máquina do Tempo vai contar o que aconteceu, ele conta também sobre a evolução da espécie humana. Então esse livro traz diversas críticas sociais sobre desigualdade, abuso de poder. E eu fico impressionada com um tanto de coisa que o autor conseguiu botar em, tipo, 100 páginas. Tem referências desse livro em vários outros lugares, até em Nietzsche do Stephen King, Os Buracos de Morlocks. Aliás, falando de Stephen King, uma pena que nenhum desses livros que eu li dele esse semestre foram favoritados. Não vai ter a King nessa lista. Enfim, voltando a falar desse livro aqui. Não tem aquela narrativa super frenética, sabe? Várias reviravoltas. Mas eu achei genial. Apesar de ter sido escrito há mais de 100 anos atrás, tem uma escrita bem tranquila, bem fluida. E por causa desse livro aqui, agora, o H.G. Wells é um dos meus autores favoritos. Nesse semestre também favoritei Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Eu acho que esse é um dos melhores livros que eu li dela. Ainda bem que eu li, sabe? Eu li num vlog de leitura, tá aqui nos cards. Tipo assim, eu fiz um teste do BuzzFeed pra descobrir que livro da Agatha Christie eu devia ler. E deu esse, e eu confiei. E ainda bem, aqui o Hércule Poirot, que é o detetive da Agatha Christie, ele já, tipo, se aposentou. Mas aí ele começa a receber umas cartas meio misteriosas, sabe? De um serial killer. Tipo, a Agatha Christie escreveu um livro com um serial killer antes do termo serial killer existir. Esse cara, ele vai matando várias pessoas e ele tem um jeito diferente de matar. Ele segue uma regrinha e sempre deixa uma lista telefônica perto do corpo da pessoa pra identificar que foi ele quem matou. E aí vai uma coisa doida, né? O detetive e a polícia investigando, tentando descobrir, seguindo as pistas. E a cada momento vai morrendo mais gente. E mesmo tendo toda essa coisa mórbida, né? De várias mortes, é um livro muito engraçado. O detetive tem muito senso de humor. A narrativa é muito fluida. Tem também um plot twist que é muito legal, engana a gente direitinho e faz muito sentido. Por isso esse livro foi um dos favoritados e... Rainha, né, amores? Rainha. Outro favoritado foi A Musa dos Pesadelos, da Laine Taylor. Que sabe aquele livro que quando você tá lendo dá aquela sensação de... Meu Deus, que perfeição é essa que eu tô lendo? Eu não queria que acabasse nunca, mas infelizmente acabou. É fantasia e é uma duologia. Esse aqui é a parte 2. A parte 1 se chama Um Estranho Sonhador e é muito bom também. Mas eu gostei mais desse daqui. Cara, como que eu explico essa duologia? Não tem como. É muita coisa que acontece. Tipo assim, tem um menino que ele é órfão e aí ele cresceu com monges. E foi assim, uma infância meio rigorosa, né, por ter sido com monges. Mas ele sempre brincava muito e gostava muito de ouvir histórias. Sempre ficou encantado principalmente com a história de uma cidade perdida. Ele depois foi trabalhar como bibliotecário. Então ele lia muitos livros e sempre procurava alguma pista, sabe, sobre o paradeiro dessa cidade. Até que um monte de coisa acontece. Nossa, é um monte de coisa que eu não vou mais falar pra não ser spoiler. Isso na verdade eu tô falando assim, do primeiro livro. Tipo, além de ter a ver com monges e livros, também tem a ver com deuses, com guerreiros, com magia, com alquimia e poderes e sonhos e pesadelos. E fantasmas e guerra e monstros e lendas e legados e viagem através de mundos. Gente, assim, é um monte de coisa. Literalmente a autora misturou um monte de coisa, só que tudo ficou muito bem encaixado. Não parece nada jogado. A escrita da autora é linda, é muito poética. No começo parece que a gente tá um pouco perdido, sim. Mas tudo vai começar a fazer sentido, sabe? A gente vai entendendo e é incrível. Estamos chegando já no final da lista. Agora são todos os livros que eu favoritei em junho. E esse livro que eu vou falar agora é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E todo mundo que lê esse livro fala isso também. Assim, eu acho que quem acaba não gostando muito desse livro é porque foi com muitas expectativas. Porque, real, a maioria das pessoas ama. O Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Street. Evelyn Hugo foi uma das maiores e melhores atrizes dos anos 60. E nesse livro a gente conhece a história dela. Ela conta pra gente os detalhes de como foi a vida dela, como foi a ascensão na carreira dela. Tudo que aconteceu, todos os perrengues que ela passou. E também sobre os sete maridos dela. E quando ela tá contando isso, na verdade ela já é, tipo, idosa. Ela está dando uma entrevista pra uma jornalista, que é a Monique. Só que a Monique não é uma jornalista muito conhecida. Então, a gente fica se perguntando por que a Evelyn Hugo escolheu justo a Monique pra dar essa entrevista. Na verdade, não é uma entrevista. Ela tá falando pra Monique escrever a biografia dela. É uma história que a gente ama conhecer, sabe? A gente quer saber cada vez mais sobre o que aconteceu na vida da Evelyn Hugo. E a escrita da autora também... Gente, parece que é verdadeiro, sabe? Parece que o que aconteceu aqui é verdade. Parece que a Evelyn Hugo existiu. E apesar de eu não ter gostado muito do final, toda a jornada da leitura desse livro foi muito boa. A história dela faz a gente sentir várias coisas, sabe? Sentir raiva, felicidade, tristeza. E é muito tocante também. Eu acho que quem é do Vale, esse livro toca mais lá no fundo, sabe? Todos Nenhum Simplesmente Humano, do Jeff Garvin, também foi um dos favoritos desse primeiro semestre. É um livro com representatividade de gênero fluido. E eu consegui aprender muito mais sobre isso, lendo essa história. Super bem escrito. E apesar de ter esse plot que já foi utilizado em algumas outras histórias, é muito inovador. Os protagonistas são adolescentes, então tem aquela linguagem mais jovial, bem tranquila de ler. Apesar de ter um livro de 400 páginas, voa. A gente lê que nem viu. Eu amei a personalidade das personagens, principalmente de Riley, né? Que é protagonista. Que é uma pessoa super carismática, que se expressa muito bem, né? Tem um blog em que Riley compartilha algumas experiências e vivências de uma maneira sempre bem divertida. Tem relato de LGBTfobia no livro. Então pode ser gatilho pra algumas pessoas. Enfim, vocês estão vendo que o livro me fez sofrer. Ou seja, favoritado, amei, perfeito. O penúltimo livro que eu favoritei esse semestre foi Eu Vos Declaro O Aro, da Ellie. Eu acho que esse livro foi escrito pra mim. Não tem explicação. Esse livro me marcou de um jeito, sabe? Quando eu li, pareceu muito que eu tava lendo sobre mim. É um conto nacional, tá disponível no Kingdom Limited. E na verdade ele, assim, não tem muito um enredo. É mais uma conversa, um desabafo da autora sobre quando ela descobriu a romanticidade. Então aqui a personagem, ela conta sobre como era, né? Antes, quando ela não sabia por que ela não conseguia corresponder ao sentimento das pessoas. E se sentia muito culpada, se sentia errada por isso. Então quando ela descobriu o que era a romanticidade, muita coisa começou a fazer sentido na vida dela. E ela começou a se sentir bem consigo mesma. Porque ela viu que realmente não tinha nada de errado, né? Era o jeito que ela era e pronto. É uma escrita bem sensível e melancólica que a gente acaba se identificando bastante com a história. Mesmo assim, quem não for a romântico, porque fala simplesmente sobre se encontrar. Sobre aceitar você mesmo do jeito que você é. E é muito bacana também, porque no início do livro a autora avisa sobre os gatilhos que vão ter ao longo da história. E no final do livro também a autora coloca alguns trechos de diários dela. Sobre como foi quando ela mesma se descobriu a romântica. E como era antes disso. E também explica um pouco sobre o que é a romanticidade, né? E fala que nenhum romântico é igual ao outro. E eu acho que isso complementou bastante a história. Porque a romântica da história é diferente de qualquer outro romântico que existe. Então, se alguma pessoa que não for a romântica lê, pode entender que só existe a romântico se for exatamente daquele jeito. Mas aí a autora mostra no final que não, na verdade, toda pessoa romântica é diferente. Afinal, todas as pessoas são diferentes. E o último livro que eu favoritei esse semestre foi Felix Ever After, de Casing Calendar. Gente, eu juro, quando eu terminei esse livro, eu não sabia mais continuar a minha vida. Ele foi tão bom, a leitura dele me marcou tanto, sabe? Eu queria muito viver uma história literária. Depois desse livro eu fiquei triste, porque eu não vivo, eu não tenho uma história literária. Eu não sou uma personagem de livro, como assim? Eu preciso ser. Tá, enfim. No livro a gente acompanha o Felix, que é um estudante de ensino médio. E a escola dele também é uma escola que tem um preparamento artístico. Tipo, tem algumas matérias voltadas pra artes, assim. E daí a história começa quando ele tá chegando na escola. E aí no mural de exposição, tem várias fotos dele antes da transição. Eu acho que eu não falei que ele é um menino trans, né? Enfim, ele é um menino trans. E esse ataque faz com que ele se sinta bem mal. Então ele quer descobrir quem tá fazendo isso pra acabar com a vida da pessoa. Ele literalmente não é aquele personagem bonzinho, sabe? Mas ao longo do livro ele aprende muito com os erros dele. Se tenta sempre ser uma pessoa melhor. E quando ele vira uma pessoa melhor, ele também melhora a relação dele com os amigos, com a família. E até com ele mesmo. Ele tinha muita dificuldade de se achar merecedor das coisas. De achar que ele merecia ser amado sim. Então no livro ele às vezes se sentia muito alheio. Como se estivesse vendo tudo de fora, sem realmente participar, sem realmente sentir aquela felicidade. Daí ele entende muito melhor esses sentimentos. E ao longo da história ele também questiona e entende mais a identidade de gênero dele. E é realmente muito linda a evolução desse personagem no livro. A história toda é linda, na verdade. Enfim gente, essa foi a lista. Esses foram os 10 livros que eu favoritei nesse primeiro semestre de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários algum livro que você tenha favoritado aí nesse semestre. E até o próximo vídeo.